Hearthstone é um jogo online de cartas criado pela Blizzard e tem elementos e personagens do universo de Warcraft Gnomos, elfos, anões, orcs, humanos, um monte de bicho e coisa legal acontecendo por lá E pra quem é ilustrador, significa um pouquinho mais também Porque muitos dos nossos artistas favoritos trabalharam em algum momento pra essa empresa criando algo pra esse jogo E eu agora meio que estou entre eles Eu fiz aí as minhas primeiras cartinhas de Hearthstone E é isso que eu quero contar aqui pra vocês Mas eu quero explicar como é que eu consegui essa oportunidade O que aconteceu pra isso dar certo E a gente vai ver isso e mais depois da vinheta Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e eu estou muito feliz de finalmente poder estar mostrando isso daqui pra vocês As três cartinhas de Hearthstone que eu fiz aí Pra aquele modo de jogo que chama Mercenários E pra quem não é muito da área pode estar viajando E Guilherme, por que isso é interessante? Por que isso é legal pra você? E os motivos, né? O primeiro motivo é que paga em dólar Quando vem caindo assim, aí nós, aí multiplica Porque às vezes quatro e tananã O negócio fica bom Mas o... Esse é o motivo O outro motivo é esse que eu falei na introdução, né? Tantos artistas que são muito importantes pra mim Trabalharam pra essa empresa fazendo esse jogo E continuam trabalhando muitos deles, né? Um deles que eu preciso citar aqui é o Arthur Guimaldinov Que vocês já sabem o nome Porque foi dez anos atrás, vendo o Speed Arts dele Que eu tive muitas ideias Virou um monte de chavinha aqui na cabeça Com relação à pintura digital Quando ele fez aquela cozinheira demônio, né? Que é dois vídeos de uma hora e tananã quase Que me inspiraram demais Aquilo lá foi muito motivacional pra mim Tanto de forma prática quanto, né? Intelectual E eu fico pensando, né? Foi de consumir esses artistas De ver o trabalho deles Que eu fui também definindo e entendendo O que eu gostava de desenhar De pintar e de ter dentro do meu trabalho, né? Inclusive, né? Fica aqui um negócio Eu nunca tinha jogado o jogo Até a hora de eu fazer a arte, né? Pro negócio Mas eu sempre gostei e segui os artistas Que trabalhavam pra essa empresa, né? Outro que eu preciso citar Alex Horley Que fez aquela série Do Lobo Unbound Dos gibis, né? Que eu, nossa Quando eu era moleque Devorei aquilo lá E o estilo de pintura O gibi inteiro por dentro Todo renderizado Nas técnicas tradicionais Era um... Até hoje eu uso aquele quadrinho Pra estudar Então, ele também já fez Um monte de cartas superlegais Olha só Tem um monte também De outras inspirações Que são os colegas brasileiros Veteranos aí do mercado Que estão fazendo há alguns anos Já coisas pra eles Como a Úrsula Dourada Querida Sula Que tá fazendo lives E vídeos muito divertidos também Vocês precisam seguir ela Tem também o Rafael Zanquetim Que tem um portfólio assim Que é uma... Não sei nem o que falar Pra mim é a inspiração total E, pô Não tem como não falar também Do Will Mouraik Meu Deus do céu De arte promocional da Blizzard Que ele já fez É um negócio que me inspira demais Assim também Isso sem contar Sei lá Estúdios brasileiros Que já fizeram um monte de coisa Tem um monte de gente lá dentro Como estúdio Marco Que tem um de seus membros O Marco Álvares Sempre fazendo vídeos Muito legais aqui também Postando coisas Que ele tá fazendo em live Por favor, gente Sigam o Marco Ele tá postando muita coisa legal Dando feedback na arte de vocês Tenham a compreensão desse mercado Que, nossa Eu almejo conquistar um dia Certo? Então, de todas essas influências legais Essa galera aí Que já tava trabalhando Eu finalmente Tô chegando agora aqui Junto com essa turma E, portanto Sou igual Ou superior Aos meus ídolos agora Não, né Eu vou abordar isso Um pouco mais pra frente Quando a gente tiver Vendo o processo acelerado Eu vou falar Dessa percepção Porque uma vez Que eu comecei ali Coisas muito profundas Aconteceram na minha cabeça E eu quero comentar Sobre elas Com vocês nesse vídeo Mas antes da gente Ver o processo Eu tenho certeza Que vocês estão Se perguntando aí Sobre Como é que isso aconteceu Como que essa oportunidade Foi parar pra você, né Se você imagina Que de repente Um dia eu cheguei E tinha um e-mail Falando assim Guilhermes acompanhando Todos os seus vídeos Aqui na Gringolândia Amamos o que você faz Você tem um rosto Muito bonito Nossa, seus olhos Venha, venha trabalhar Em dólar Não foi exatamente isso O que aconteceu O que foi que rolou Na verdade Eu falei agora há pouco Aqui Da Estúdio Mar, né Que é uma empresa Que presta serviço Pra outras empresas, né Existem essas Empresas terceirizadas Que fazem muita coisa Artística Dentro das empresas De jogos, né Se você já teve A infeliz experiência De entrar no Artstation E procurar vagas Naquela aba de vagas Você viu que a maioria Das vagas Pra essas empresas Grandes De jogos São coisas Que precisam De muita senioridade Alguém que tem 4, 5 anos De experiência Fala 20 idiomas Pula e da mortal E da mortal pra trás Na ausência disso Parece que não tem como Nós brasileirinhos Chegar lá E almejar Uma posição Nessas empresas Porém Existem as funções Terceirizadas Freelance Por aí E o termo Maior pra isso É outsource A fonte externa É um trabalho Que vem de fora Procurando por esse termo Eu encontrei muita coisa Estúdios Tem um monte de estúdios A Moon Colony É um desses Que faz coisa muito legal Pra Hearthstone Faz muita carta O Leone trabalha lá Que é um colega Maravilhoso Lá do Bate-Papo Ilustrado Também Foi onde eu conheci ele Onde eu conheci Doug Lira Tem a Cocu Aqui no Brasil Lá no Recife Que é muito maneiro Tem um monte de empresas Muito legais Que fazem esse serviço De outsource Tanto no Brasil Quanto fora Também dá pra ser Um freelancer solto Pra muitas dessas empresas Eles pegam esses contratos Individuais também E quando esse termo Abriu essas possibilidades Na minha cabeça Eu comecei a procurar Então Essa outra via Pra chegar nessas Grandes empresas E grandes jogos Sem ser Essas vagas fixas Que não encaixam Na gente Foi então Que eu fiz uma pesquisa No Artstation Botei o termo Outstorce Fui vendo todos os estúdios Que tinham Estúdio da China Estúdio da Índia Estúdio não sei as quantas Estúdio americano Estúdio brasileiro Fui pegando Fui listando todos eles Numa planilha do Accel Pra ver pra quem Que eu ia mandar e-mail primeiro Fui tentando também Encontrar gente Uma coisa que é importante Não só a empresa Mas alguém dentro Daquela empresa Que executa uma função Que tenha a ver Com essa captação De novas pessoas Esses recursos humanos Seja um recruiter Um recrutador Ou um manager De algum tipo Uma administradora Ali dentro Pra isso Tem uma rede social Que é maravilhosa Que se chama LinkedIn Que é aquilo lá O artista Tá achando Que o principal lugar Onde ele vai conseguir Oportunidade de trabalho Fazendo muitos likes E muitos views E tendo muita popularidade Na internet Porque muitas vezes É isso que chega Até a gente É o artista Que faz isso aqui De ficar falando E tudo mais Mas esse é um esforço Separado Uma outra coisa Que acontece Sem muita relação Tanto que é isso Qual que foi a importância Dos seus vídeos Do seu YouTube Da comemoração Que você fez Há pouco tempo De 100 mil seguidores No Instagram Qual foi o impacto Disso pra você Conseguir esse trabalho Nenhum Nenhum Eu não acredito em você Eu não acredito Teve impacto nenhum Teve um impacto Que foi que Trabalhar aqui com o YouTube Vender os cursos Me possibilitou Ter um tempo a mais Pra sentar minha bunda Pra estudar Pra criar o meu portfólio Então foi instrumental Pra mim Pra eu chegar Até as condições Pra poder aplicar ali E mandar o e-mail certo Pra pessoa certa Foi mais ou menos isso Que eu agradeço Todo mundo aqui também Porque senão Teria sido mais difícil Teria sido mais complicado Eu estaria fazendo Alguma outra coisa Como eu já fiz Em outro momento Da minha vida Mas aí que tá Deu pra aproveitar O útil e o agradável Graças a tudo isso Que a gente montou pra cá E aí gente Aí que tá o ponto Procurando lá no Artstation Encontrei um cara Que era o O Outsource Manager De Hearthstone Naquele momento Era uma pessoa Que tava trabalhando com isso Tem várias Eles trocam Eles mudam E essa era uma das pessoas Que tava lá E não tá mais Ele saiu Mas essa pessoa Que tava lá Eu fiz como em uma das aulas Do curso Pé na Porta Da Arte Revide Que eu e o Doug Fazemos Junto com outros Grandes colaboradores Do mercado de ilustração Aqui A gente tem uma aula Que a gente fala Sobre habilidades sociais E numa dessas aulas A gente tem uma tarefa Que é pedir pros alunos Mandarem um recado Com as técnicas Que a gente deu ali Pra eles Pra pedir feedback Com mais chances De ser respondido Por favor Não faça assim Oi Ponto, ponto, ponto Enter Tudo bem Ponto, ponto, ponto Enter Me ajuda Por favor Ponto, 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 ponto Enter Certo? Não faça Isso daí Então o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem Estruturada Com início, meio e fim Explicando quem que eu sou O que que eu queria Mandando um beijo No coração Falei Me apresentei Eu sou o Guilherme Eu sou um ilustrador do Brasil Eu queria muito saber Mais sobre Como que funcionam Essas oportunidades de trabalho Com relação Às cartinhas de Hearthstone Porque é algo que eu tenho interesse E eu não sei como prosseguir Muito obrigado Foi isso que eu pedi Eu pedi uma informação Pra essa pessoa Um tempo depois No e-mail Ele me respondeu E falou assim Vou te contar agora O segredo Como que você faz Pra conseguir trabalho Com as empresas de Jó E eu Ai meu Deus Finalmente É Ele não fez esse dama todo Isso aí é É culpa minha mesmo aqui O que ele falou Foi o seguinte gente Olha que absurdo Você pratica Cria um portfólio Com peças fortes Que tem a ver com a vaga Que você tá querendo Com a oportunidade Que você quer Com o jogo Que você quer Com aquele universo Tem o estilo próximo Tem aspectos De finalização próximo Tem os fundamentos Bem aplicados E aí depois Você entra em contato Com alguém da empresa Que contrata Aham É isso E ele falou assim E foi isso Que você acabou De fazer Então eu vou Te colocar aqui Agora na lista De freelancers Manda suas informações Pra mim Valeu Então eu comecei a gritar Pela casa E tudo mais Foi uma resposta Tão simples E ao mesmo tempo Tão óbvia Mas curiosamente Não foi tão óbvia Assim Que é essa O que resta a fazer Se não construir Um portfólio sólido Treinar tudo Que você precisa Montar peças Que provam Que você dá conta Do recado E depois entrar em contato Procurar Encontrar Quem contrata E contatá-la Contatar Quem contrata É isso Então agora Eu vou falar Como é que foi Trabalhar com a Blizzard Depois que eu recebi Esse e-mail Eu respondi Um monte de coisa Entrei numa plataforma Preenchi meus documentos Preciso um monte de coisa E aí chegou Meu primeiro briefing Pra mim Eu tinha que fazer Três cartas Da mesma personagem Naquele período Dado ali Mais ou menos Três meses E eu tinha que Desenhar essa personagem Em três versões diferentes A primeira Era a versão Mais fraquinha dela A segunda Ela tava mais poderosa E na terceira Eu podia Eu podia não Eu tinha que Criar uma roupa nova Pra ela Uma armadura nova Pra ela Inspirada num tema Que tava acontecendo ali Então a personagem Que algumas pessoas De Taubaté Já viram Porque nessa pastinha Aqui ó Eu imprimi E mostrei Em primeira mão Pra quem foi Na Expo Comics De Taubaté Aqui a cidade vizinha Eu moro em Pindamangaba De Taubaté Eu fui lá E mostrei pra galera Em primeira mão Agora vocês tão vendo O povo da internet Aqui tão vendo também Essa personagem é a Crome Ela é uma gnoma Que é um dragão Na verdade Eu tinha que fazer ela Na versão normal dela Na versão tunada Que é uma das skins Que ela tem também No Heroes of the Storm Que é aquele jogo Versão MOBA Com personagens do Warcraft E a terceira Era uma pegada lá Que tinha uns guardiões Das estrelas Uma coisa meio Sailor Moon Meio anime Meio fofo Mas legal Sabe Então eu gostei Eu falei Pô isso aqui Eu vou me divertir E aí lógico Que eu comecei a tremer muito Porque o pânico Foi incrível Assim o primeiro dia Gente que eu peguei Pra trabalhar nesse negócio Foi uma loucura E agora o que você Tá vendo aí na tela São algumas etapas Desses rascunhos iniciais Dessas coisas A primeira coisa que eu fiz Na verdade foi realmente Treinar a personagem Só pegar um monte De foto delas Diferente da internet De outras ilustrações De prints e screens Do jogo O modelo 3D Que tem dela De duas épocas diferentes Lá no Warcraft Eu fiz do Warcraft Eu peguei tudo Que eu achei Da personagem Montei uma página Gigantesca de referências Com isso Eu nunca tive que Organizar, usar E armazenar E cuidar De tanto arquivo De tanta referência De tanta coisa Na minha vida Tanto gente Que o processo Eu comecei até A gravar esses processos Mas é tanta coisa É tanta coisa Porque assim Pensa numa ilustração Complicada aqui do canal Essas três foram Três vezes mais demoradas Do que qualquer coisa Que eu já tinha feito Aqui antes Os projetos futuros também Ah, que eu já vou te contar Foram mais demorados ainda Porque isso aí aconteceu Já faz algum tempo E aí o que que tá? Peguei todos esses negócios Comecei a desenhar Fiz as opções De thumbnails Para cada uma Dessas cartas Então ali Tudo em preto e branco Ainda com situações Que mostram a composição Da personagem Qual que é a pose Que ela tá fazendo Qual que é o ângulo Da câmera Qual que é o esquema Mais ou menos De iluminação Que vai estar acontecendo ali E uma vez Que essas opções Foram aprovadas A escolhida Ganhou mais duas opções Que eram cores A paleta de cores Qual que é a cor Que vai estar aqui Qual que é a cor Do fundo Do cenário Da frente De trás Tudo isso tem que ser Combinado Então Depois que estava pronto Também aprovado Eu parti Para a última etapa Que é a finalização Mesmo Que aí é Botar para funcionar Tudo aquilo Que a gente aprendeu Sobre luz Sombra Render e tal E finalizar Polir essa imagem O melhor que der Para fazer ali Um negócio bem maneiro E que vai ter Muita legibilidade De longe A cartinha tem Essa curiosidade Que é por mais Que a gente esteja Trabalhando nela Às vezes com bastante zoom Porque tem que finalizar Uma coisa aqui e ali No geral A gente vai ver ela No jogo Bem pequenininha Ali na tela Então Ainda mais se for mobile Então ela tem que ter Uma leitura muito boa E isso é muito difícil Sabe A leitura de uma ilustração É diferente da leitura De uma carta De uma ilustração Como as que eu fazia antes Que a exibição Era tipo Eu sempre pensava Que a exibição Vai ser a tela inteira Essa daqui Não é não A função principal dela É ser pequenininha na tela Então Muito aprendizado Muita coisa Muito nervo Muito Muito Assim Eu queria muito Fazer uma primeira impressão Muito boa Eu queria que fosse Um trabalho muito legal Eu queria que desse Bastante certo Então eu estava muito apreensivo Mas tudo foi evoluindo De forma bem Bem legal E no final Eu estava ali Com as três ilustrações Caprichadonas Enviadas Aprovadas E eu pude Contemplar Que eu fiz um trabalho Para Blizzard Para Hearthstone E eu estava ali No Panteão dos Deuses No Monte Olímpico Que eu mesmo construí Eu criei esses altares Para colocar os meus artistas favoritos E o que eles fazem E eu falei Peraí Eu cheguei aqui Eu sou igual a eles Somos idênticos Então gente Eu tenho uma coisa Para falar Não zerei a vida Porque como está escrito No título Não zerei a vida Por quê? Porque eu estava ouvindo Um podcast sobre Jiu Jitsu Vai fazer sentido Eu estava ouvindo um podcast Sobre Jiu Jitsu Que o cara falou assim Existe mais variação De nível Entre os faixa preta Do que em qualquer Outra faixa anterior E eu fiquei assim Não entendi O que ele quis dizer É o seguinte A maioria dos faixa branca E os iniciantes São iguais na sua ignorância Eles estão ali Mais ou menos no mesmo nível E quando você vai avançando Os intermediários E os mais avançados Eles também Cada um tem a sua particularidade As suas forças e fraqueza Eles vão se diferenciando Mas no geral também Nível de habilidade Em compreensão De tudo que está acontecendo Eles também são mais similares Agora Entre os faixa preta Se você acabou de ser graduado Tem um cara que é faixa preta Há mais ou menos 25 anos Antes de você E E aí você fala Eu sou faixa preta Ele também é Aí vocês Rolam Vocês fazem uma brincadeira ali E você fica com vontade De jogar a faixa fora Pelo menos Esse foi O que eles disseram No podcast E eu fiquei assim Entendo demais Porque Eu não me sinto Nem um pouco igual A esses ídolos Artísticos Profissionais Que eu coloquei Para mim Eu olho para eles ainda Eu olho para o trabalho Que eles fizeram ainda E eu vejo O tamanho do abismo Que ainda existe O tamanho da jornada Ainda por vir Porque Se eu estou Fazendo coisas agora Se eu comecei agora Eles estão lá Guimaldinov por exemplo Está fazendo isso Há muito mais tempo Muito mais tempo E ele hoje É uma das minhas Principais referências também Dentro de Encontrar qual que é a renderização Qual que é o estilo O que eu vou fazer Aqui com essas cores no fundo Eu estou indo atrás Cada vez mais Do trabalho dessas pessoas Para me ajudar Então eu sinto que tem Uma transformação Muito legal Acontecendo em breve No meu trabalho Junto com tudo isso Curioso Curioso Bom Eu acho que está na hora De revelar para vocês Então Como é que ficaram As três ilustrações finais Das minhas primeiras cartinhas De Hearthstone Aproveite De Hearthstone 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Fazer isso 2, 3 anos Ver qual que é o Guilherme Que sai depois de tudo isso Porque eu tô aprendendo bastante, nem que seja uma porrada Eu tô aprendendo porque é muita coisa Muita coisa legal E é isso gente, pra comemorar O que eu decidi fazer? Também eu vou lançar a promoção de desconto Olha aí, precinho de gnomo Cursos do canal, todos os cursos Eu vou colocar em 50% de desconto agora Pra gente comemorar essa novidade aqui Nessa etapa da minha carreira de ilustração Espero que eu possa ajudar todos vocês também de alguma maneira A que vocês consigam cumprir os seus próprios objetivos profissionais também Dessa área aí, certo? Então os cursos vão estar pela metade do preço pelos próximos 5 dias A partir de agora aí Corre no meu site Que é só lá Só no meu site Que você consegue o melhor preço Pros cursos do canal, certo? Se você for na plataforma E pesquisar Sai com menos desconto Do que quando você pega ali comigo Show? Eu vou fazer um negocinho Não era assim antes Mas vai ser assim agora em diante É uma novidade que eu vou implementar E em breve eu conto mais pra vocês Outro aviso, gente É que eu tô trabalhando duro Pra concluir, terminar E trazer o nosso curso De anatomia Nosso curso de desenho da figura humana De como fazer pessoinha em pé Em poses múltiplas Dinâmicas, né? Porque vai ter anatomia Vai ter gestual Vai ter muito fundamento De desenho básico ali também É o curso de desenho 2.0, né? Incluindo corpo e mãos E tudo mais Que vocês querem fazer aí também Esse curso Estou organizando tudo Tô fazendo tudo Pra lançar ele Em novembro da Black Friday Como eu fiz nos outros anos, né? Infelizmente É um ano com curso Um ano sem Esse tem que ser um ano com Porque o ano passado não teve Então esse ano tem que sair Esse curso aí Eu tô bem otimista Porque a gente já trabalhou O conteúdo todo No Only Brush Quase todo E tem muita coisa Que eu tô ficando muito orgulhoso Do jeito que eu tô conseguindo explicar Eu acho que vai fazer Uma diferença maneira aí Pra você Que tem dificuldade De fazer os bonecos Ficar em pé Ficar bonito E ficar dinâmico, né? E ficar correto Porque às vezes O mais importante É ficar correto às vezes Então não se esquece De escrever o seu e-mail Pra receber cupom de desconto Quando isso daí lançar, meu amigo O link tá aqui embaixo Também é o site Você entra lá E reserve o seu desconto Pra não perder Esse lançamento Quando ele acontecer Lá em novembro Pra falar que eu não falei E se você também quiser Um feedback mais personalizado Com relação a criar um portfólio Que tem a cara do mercado Tem um projeto Que é o Pé na Porta Que eu, Doug Lira E agora também O Bruno Luna Estamos participando Como professores fixos Junto com outros colaboradores Da escola Arte Revide Que é uma escola online Que o Doug abriu Junto com a Cats E eu já fiz duas turmas lá Ajudando a dar feedback E conduzir os projetos De várias equipes Pra montar portfólios Pro mercado de jogos mobile Que tem muita coisa Legal envolvida Então se você quiser Participar disso daí também Corre que é só Esse período agora de julho Que dá pra você se cadastrar Pra poder participar Desse curso Que é um curso longo Que precisa de muita dedicação De muito tempo Então dá uma conferida certinho No site da Arte Revide De ver se você tem tempo E, né Pra poder participar Desse tipo de coisa E o ano tá acabando E eu tô doido Pra poder trazer Mais em breve Mais etapas Mais processos E mais comentários E mais reflexões Sobre tudo isso Que tá acontecendo Teve várias ilustras Que me deram um coro Porque o desafio Era muito grande E eu aprendi muita coisa E a gente vai discutir Muito sobre isso em breve Pessoal É isso galera Acabou esse vídeo Finalmente Nossa Que difícil que foi Que vídeo importante Na história desse canal E tem mais uns aí Vindo Tem mais uns aí Outras coisas ainda Além de Blizzard Tem mais coisas Galera Muito obrigado A gente se vê em breve No próximo vídeo Aqui no canal Brush Rush Valeu E falou E falou Tchau.